Sim, estamos de volta com mais um vídeo do Pucheta ESPN, para esse quadro rápido e sucinto que é o Pucheta E. 30 segundos para cada um de nós defender uma opinião num tema polêmico. Eu já vou dar a letra, é o seguinte, Cristiano Ronaldo começou já a tirar os seus carros de luxo de Turim. Quando ele fez isso pela primeira vez foi quando ele estava indo para Juventus, então parece que ele pode mudar o seu destino para a próxima temporada. Eu quero saber, você puxa a fila, Dimas, qual é o melhor destino para o CR7 na próxima temporada? Cara, Juventus indo ou não para a Champions League da próxima temporada, eu acho que o Cristiano Ronaldo deve ficar na Juventus. A Juventus fez um investimento gigantesco na contratação dele, justamente para subir de patamar, que era não ganhar somente o Campeonato Italiano e conseguiu uma Champions League. Não só não ganhou a Champions League, como também não ganhou o Campeonato Italiano mais esse ano. E corre o risco de não ir para a Champions League. Então eu acho que ele deve ao clube uma permanência, a permanência para tentar recuperar o clube junto com o trabalho que ele participou, que não foi tão bom nessa temporada. É fácil, embora agora que o barco afundou um pouquinho. Cristiano Ronaldo, que joga demais, 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 demais e demais, é um jogador do futebol Nel. E no futebol Nel, os personagens ficam acima dos clubes. Um personagem do tamanho dele tem que jogar a Champions League. Então, se a Juventus não se classifica, eu acho que ele tem que sair, porque é assim que funciona o futebol Nel. Não gosto tanto, mas é assim que funciona. Ah, jogador acima do clube, hein? Eu vivi para ver isso. Não, no futebol Nel, eles estão. Eles estão. No futebol Nel, eu não vi, não. Eu vivi para ver isso. Pra qualquer time que tenha muito dinheiro e que joga sempre no Ligue ou queira, que possa disputar título. É isso. Tá bom. É o seguinte, eu vou pegar daqui já, então. Honestamente, diferente do que o Dimas acha, o Cristiano Ronaldo não deve nada pra ninguém, tá? Vou deixar isso bem claro. Não deve nada pra ninguém. Eu acho que ele quer, ele quer ficar no topo. E outro time que quer ficar no topo também é o Manchester United, que tá perdendo pro City, tá perdendo pro Liverpool, tá vendo o Chelsea ultrapassar ele. Então, o Manchester United tem que fazer um investimento estandoso. Se tiver que dar a casa dos dirigentes lá, que inventaram a Superliga, dá. Faz o que for, traga o Cristiano Ronaldo. É isso que a torcida quer, é isso que muitos torcedores do mundo querem ver também. Cristiano Ronaldo no United. Vai precisar dar muitas casas. 30 segundos, é. 30 segundos. É uma estouradinha básica. Eu vou puxar aqui. Apesar do Jonathan quase ter me convencido que o CR7 deveria ir para o Manchester United, eu optaria por outro destino. Volta pra Madrid, Cristiano. É lá que você é feliz, é lá que você é Deus. O cara é um monstro no maior clube do mundo. Só isso. Então, se eu fosse o Cristiano Ronaldo, aproveitando o que o Birner falou de estar fora da Champions, é um homem que não pode ficar fora da Champions. Volta pra Madrid, CR7. Então, é isso. Vocês acham que ele vai mudar mesmo de Ares, Dimas? Ou melhor, o Dimas acha que não. Você acha que ele vai ficar mesmo, Dimas? Não, eu acho que ele não fica. Mas eu acho que ele deveria ficar. Você acha que ele deveria ficar? Deveria ficar. É assim, ele participa da campanha que tira a Juventus do topo, aí ele vai embora, jamais vão concordar com o Birner. O jogador não pode ser maior que o clube. O clube tem que estar acima. Mas não é que o Birner acha isso, mas é assim que funciona. Não. Eu também não concordo. Eu não gosto disso, mas é assim que funciona. Tanto que a gente discute o destino do Neymar toda hora. Não é? É sempre... É, mas o Neymar é o bom exemplo. É a carreira do Neymar. O que é melhor para a carreira do Cristiano. O Neymar é o bom exemplo, Jornal. A Juventus contratou o Cristiano Ronaldo o quê? Para ganhar a Champions. Para ganhar o Thalhanna, não precisa do Cristiano Ronaldo. O PSG contratou o Neymar para quê? Para ganhar a Champions. Para ganhar o francês, não precisa. Eu não conseguia falar o Neymar, mas o PSG poderia ser o PSG. O PSG está de olho no Cristiano. Clubes que foram citados atrás do Cristiano. Manchester United do Jonatas. El Madrid, Sporting e Paris. Então são quatro clubes completamente distintos que estão atrás do Cristiano. Falar que ele ia ficar na Juventus e eu acho que ele ficava. Aí ia acabar com o argumento do Birner. O cara ia voltar para a paixão. Ia ser bonito. Mas pode acontecer também no final de carreira. Os caras fazem isso às vezes. Começa e cogita a jogar no News. No vídeo da renovação do Neymar, eu falei que ele errou ao renovar. E se o Cristiano Ronaldo ficar na Juventus, ele vai errar ao ficar também. Tem que sair. Está na hora de sair. Novos ares. A Juventus não conseguiu. Pelo menos ele foi coerente. Ele não conseguiu dar liga com a equipe. Está na hora de sair. Eu sou coerente. Tem que sair mesmo. Bom, então eu vou fazer uma promessa aqui para o fã do esporte. Dependendo de qual for o próximo destino do CR7, a gente faz outro vídeo analisando se ele acertou ou não na escolha. Certo? Obrigado, Birner, pela companhia nessa semana de puxeta. Tamo junto, irmão. Valeu, hein? Eu que agradeço. Obrigado. Valeu para todos. sempre lembrando que depois do VAR, a vida do Real Madrid ficou mais difícil. Valeu. Um abraço. Eu sou do Real Madrid. Tchau, tchau.